Olá, está no ar, mas o Pensando Bem e o nosso bate-papo de hoje é sobre violência doméstica. Para falar um pouco sobre esse tema, na verdade, para falar muito sobre esse tema, nós temos duas convidadas, que é a delegada Nadiana Macedo D'Arras, muito bem-vinda, delegada, ao nosso programa Pensando Bem. E a Cíntia Lavatti, que é psicóloga da Universidade da Amazônia. Cíntia, muito bem-vinda ao Pensando Bem. Para fazer o debate, o Padre Bruno Seck, coordenador da Comissão Justiça e Paz, que vai fazer a primeira, antes da primeira intervenção, Padre Bruno, lembrando que você pode participar do nosso programa ligando para o 988023444, repetindo, 988023444. Mande a sua pergunta, o tema de hoje está super interessante e as duas convidadas aqui vão responder, vão contribuir conosco nesse sentido. Padre Bruno? Muito bem. Eu vou começar com a caracterização das diversas formas de violência de acordo com a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha define cinco formas de violência doméstica e familiar, que atinge particularmente a mulher psicológica, física, sexual, patrimonial e moral. Gostaríamos que comentassem um pouco mais essas formas de violência para esclarecer muito aos nossos telespectadores por se tratar justamente de formas que talvez façam parte de muitas pessoas, do cotidiano de muitas pessoas. E é bom caracterizar bem as diversas formas de violência que a mulher sofre nesse âmbito de relações íntimas, de relações familiares. A senhora quer começar? Podemos começar. Obrigada pelo convite. Acho um tema muito relevante, muito presente no cotidiano das pessoas e penso que o entendimento ajuda. Então, o que é violência doméstica? É a vivência de uma condição opressiva dentro do ambiente mais íntimo de relação. E isso torna a identificação mais difícil, porque essa violência vem legitimada por pessoas próximas e pessoas que carregam muito o teor afetivo. Então, como é que a violência começa? Como é que é esse ciclo para a gente chegar lá na delegacia com uma denúncia? Eu tenho um sistema familiar que legitimou e naturalizou a violência. Então, eu tenho uma criança que está vendo o pai ser violento, a mãe ser violenta, entre si e com ela. Então, de alguma maneira, ela entende que o amor vem colado com a violência. E aí eu cresço e faço escolhas de pessoas que dão continuidade a esse ciclo. Então, a grande questão é a gente conseguir ajudar as pessoas a identificarem como isso começa para que a gente possa ter intervenções de ajuda, de tratamento e, às vezes, ajudas legais. Eu gostaria, depois, de tratar mais especificamente dessas formas de superamento, de superação disso, porque acho de extrema importância. Agora, são muito comuns os casos de violência doméstica, delegada, pela sua experiência? Sim, primeiramente, obrigada pelo convite. Muito obrigado. O prazer é nosso. Os casos de violência doméstica são tratados pela lei, que é conhecida como Maria da Penha, 11.340, de 2006. Essa lei conceitua também a violência doméstica, que é a violência doméstica, ela é mais abrangente do que a violência conjugal. Abrange a violência conjugal, mas não somente. Tem também a violência familiar, intrafamiliar, por completo. A violência na unidade doméstica, compreendida por todos que convivem naquele âmbito doméstico. Quer dizer que começaria até no tempo do namoro? É, até desde o namoro. Não precisa que sejam pessoas que convivam no mesmo ambiente, que coabitem. Pode ser namorado, companheiros. E apesar da violência conjugal ser uma forma da violência doméstica, é o mais comum. Infelizmente, é o mais comum. Agora eu lhe pergunto, a senhora não acha que muitos casos de violência não são notificados, não são informados para a delegacia? Como é que vocês estão vendo isso? Se isso é trabalhado, a gente observa. Desde antes da lei Maria da Penha, já vem se observando. Há casos de subnotificações. Por isso foi criado o telefone 181, ou diz que 100, que são ligações que as pessoas podem estar fazendo denúncias anônimas sem se comprometer. Muitas vezes, um vizinho, um parente, que não precisa ser só a vítima ou a ofendida. Um parente, um vizinho que observe e identifique, pode estar ligando sem precisar se identificar. Que aí é formado um relatório onde a gente vai fazer as investigações. A pessoa precisa só dar o endereço correto e o primeiro nome das pessoas. Depois eu quero voltar nesse ponto, mas primeiro, doutora, por que a dificuldade de denunciar, principalmente por parte da vítima? A relação de violência, ela causa um constrangimento. Então, se eu vou precisar denunciar, expor para alguém, confessar a um terceiro que a pessoa que eu amo, que o homem que eu escolhi para constituir uma família, que o meu namorado, o meu noivo, o meu marido, o pai dos meus filhos me agride. Isso traz um constrangimento, junto com elementos de vínculo afetivo. Porque aquele que agrediu também é o objeto do meu afeto. Então, eu preciso entender que há necessidade de uma atitude punitiva, restritiva muitas vezes, porque às vezes a gente tem que restringir o contato do agressor com a vítima sob pena da vida daquela pessoa. Mas eu também preciso consentir de me afastar de alguém que eu ainda entendo amar. Isso é muito difícil. Acho que o grande nó dos processos de violência conjugal, ele está nesse lugar. Porque a mesma pessoa que me bate, a mesma pessoa que me ofende, a mesma pessoa que me cerceia, a mesma pessoa que, de alguma maneira, me lesa no meu patrimônio, nos meus direitos, na minha possibilidade de ir e vir, de me reconhecer um cidadão, uma cidadã, também é a pessoa que eu tenho um afeto, um amor, uma dependência. Eu não consigo ainda imaginar a minha vida destituída daquela pessoa. Esse tende a ser o maior dificultador. Principalmente quando se trata até de uma violência que atinge a intimidade das pessoas, a chamada violência sexual, isso traz mais um elemento que dificulta... Incluir um terceiro... Trazer a público, diríamos assim, né? Uma relação tão intimada. Muitas vezes, essa publicidade, é a dificuldade de ir até a delegacia. Aí, muitas vezes, vem se tornando um ciclo que começa de uma intensidade mais baixa, com ofensas morais, ofensas psicológicas, para depois se passar uma agressão física, depois, talvez, num feminicídio. Então, essa dificuldade é por conta disso, por conta do amor. O feminicídio seria... Uma forma mais grave do homicídio, que é matar alguém. Mas o feminicídio é um agravamento do crime. Ele é específico à condição da mulher. Que a gente possa dialogar com o telespectador, para que ele saiba. Quer dizer, feminicídio é quando, nessa relação, a mulher leva ao revés. Foi a vítima. Foi a vítima de morte. Morte. Isso. Leva a morte. Assinada. Então, no meu parecer, punindo os crimes menos graves, com intensidade, já vai estar, de uma forma, educando uma didática, para que não se chegue ao ciclo maior. A intensidade mais grave. São muito frequentes esses casos? Muitos. Muito, muito. Vamos falar um pouco dessa frequência. Não, mas eu vou fazer uma outra pergunta antes. Sim. Há situações em que a mulher ofendida vai, faz denúncia, depois se arrepende. Sim. Como é que fica isso? É comum? Muito comum, infelizmente. Mas, com o advento da Lei Maria da Penha, que observou que antes esse crime, a violência doméstica, era tratada na lei de juizados especiais, que se classificava como pequenas causas, onde o homem poderia, o agressor poderia pagar com cestas básicas, ou pena pecuniária, pena de multa. Aí veio a Lei Maria da Penha para impedir, para tentar corrigir esse fato de não poder, mas impedir que o agressor pague com cestas básicas. Agora pode chegar até uma prisão. E um avanço também foram as medidas protetivas, que são muito solicitadas pelas mulheres. Então, isso nós vamos ver, por quê? Por que essa atitude da mulher que acusa, vai num momento assim, de intenso problema, e depois volta atrás? Explique um pouco o que há por trás disso tudo. Existem vários estudos, e a bibliografia aponta que há um perfil no parceiro agressor. E ele cria um ciclo. Então, há um evento que desorganiza esse parceiro. Então, ele agride. Ou ele bate, ou ele ofende gravemente, ou ele cerceia de forma intensa. Isso causa uma grande comoção dentro daquela relação na sua parceira. Ela chora, ela se ressente, ela ameaça de ir embora, ela ameaça de ir até a delegacia. Ela toma uma atitude, pega as suas coisas e vai embora, pega os filhos e sai do ambiente doméstico. Então, este agressor, ele vai até ela, ele leva flores, ele chora, ele pede desculpa, ele diz que a ama, que isso não mais vai se repetir. E mobilizada por um sentimento que ainda existe, ela se vê convocada a acreditar naquele discurso de restituição. É o tal perdão. E nessa hora, ela volta. Quando ela volta, ela legitimou a agressão. Porque ela não consequenciou. Então, se eu bato, e você concretamente não toma uma atitude, num nível subliminar, você me autoriza. Aí eu volto. Quando eu volto, esse agressor está mais fortalecido. Porque ele tem o reconhecimento de que a parceira não consegue se afastar, não consegue ficar longe, cede à sedução, ao apelo, à chantagem, muitas vezes. Ah, eu não consigo viver sem você, eu vou me matar, minha vida não tem sentido sem você. E aí, a vítima volta. A segunda agressão tende a ser sempre mais intensa que a primeira. Ela vai, ele chama, ela volta, e isso vai crescendo em grau de intimidade, que foi o que você comentou, no sentido da tentativa didática de impedir este segmento. O que a tendência mostra, que a violência contra a mulher, a violência no contexto conjugal, ela é um gráfico crescente. Começou com o empurrão, começou com passar a mão na boca para tirar a maquiagem, o batom, e isso vai crescendo em graus de intensidade, e pode chegar ao ápice disso, que é o feminicídio. A senhora fala mais da violência física, mas começa com a violência psicológica, moral... Geralmente, começa com a violência psicológica. Psicológica, moral... O que é o mais difícil... Em que consiste a violência psicológica? A violência psicológica é atuar de maneira manipuladora no lugar de fragilidade emocional da vítima. Então, por exemplo, uma moça que tenha uma condição socioeconômica mais restrita, que tenha uma família não estruturada. Então, no imaginário romântico dela, ela espera um príncipe que vai salvá-lo desse sofrimento que ela vive aqui. Então, ela encontra um homem que, de alguma maneira, oferece o que ela precisa, mas ela paga um preço maquiado por isso. Então, assim, olha, eu te amo tanto, mas não fale com aquela sua amiga, ela não é uma boa companhia pra você. Eu te amo tanto, mas não leia esse tipo de livro, isso não é uma literatura pra você. Não sei, uma mulher casada. Já vai e rosto as origens. Opa, aí eu vou começando... Já começa a restringir, então. Começa a restringir, começa a criticar. Por exemplo, por que você fala dessa maneira? Por que você assiste, ouve esse tipo de música? Isso não é pra você. Então, aparentemente, é um cuidado e um zelo, mas já é o início de uma violência psicológica, moral, muitas vezes patrimonial. O que é patrimonial? A violência patrimonial, ela é ou lesar a vítima, ou impedir que a vítima usufrua de um direito financeiro que ela tem. Por exemplo, eu me caso e eu tenho direitos, que inclusive a lei me assegura, de usufruto. E aí o meu marido diz, esse carro é meu, essa casa é minha, essas coisas são minhas, você não tem dinheiro, você não pode, porque eu que trabalho. Isso seria... É, muitas vezes, por conta do casamento, a mulher deixa de trabalhar, que é a realidade. E no momento do amor, você pode usar tudo. No momento de uma briga, aí tira o cartão, tira o carro, aí está a violência patrimonial. Tira o conforto. Não deixa estudar. Não deixa estudar. Isso, me parece. Não deixa estudar para ser... Submissa, né? Submissa e... Não deixa trabalhar. Fazer só, já fazer os domésticos. O perfil do violentador, do abusador, ele tende a ser de uma pessoa muito insegura. Então, a minha insegurança faz com que eu queira criar condições para minimizar o sucesso da minha parceira. Então, todas as coisas que eu posso... Ah, porque você está gorda, porque você não se cuida mais. Você não venha conversar sobre isso, porque você não tem argumentos. Isso está no campo da violência psicológica. Violência psicológica, moral. Também um fato que é sobre a desistência que a gente está falando, que a lei Maria da Penha trouxe também um impedimento, que muitas mulheres... Esse é o grande avanço, né? É, que vinham a desistir, como até hoje, elas já procuram a delegacia para desistir. Da denúncia. No dia posterior, elas já se arrependem, ou por conta de até ameaças, talvez quando chegam em casa, elas vão e dizem que estão arrependidas e querem tirar. Mas a renúncia, hoje, a lei diz que só perante o juiz, só perante a autoridade judiciária. Aí elas podem até demonstrar e o juiz vai analisar a situação. Porque elas não querem, muitas vezes, a prisão. Elas não querem a prisão daquela pessoa que elas amam. Elas pretendem ali interromper a violência. Quando cessa a violência com a medida protetiva, aí elas já se sentem muito relaxadas. Acho que é uma frase que a senhora escuta muito. Só dá um susto nele, né? Muito. Só dá um susto nele. A gente vai aprofundar no próximo bloco. Então nós vamos para um breve intervalo. Lembrando que você pode participar pelo WhatsApp no 988-023444. O nosso tema de hoje é violência doméstica. Nós estamos aqui com a Cintia Lavatti, que é psicóloga, e a delegada na Diana Macedo da Raiz. Então até o próximo bloco. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. Nós estamos falando hoje sobre violência doméstica. Com a delegada Nadiana da Raiz e Cintia Lavatti, que é psicóloga, professora da Unama. Padre Bruno. Eu vou começar com o resultado de uma pesquisa sobre tolerância social à violência contra as mulheres. Sim. Diz assim, 63% dos entrevistados concordam total ou parcialmente que, aspas, casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. 89% concordam que a roupa suja deve ser tratada em casa. Enquanto 82% consideram que em briga de marido e mulher ninguém não se mete a colher. Eu gostaria que comentássemos um pouco isso porque é mais comum do que se imagina. Sim. A pesquisa mostra, quer dizer, confirma isso. Confirma, justamente. É, o que a gente não concorda com esse ditado popular de briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente tem que meter sim, porque já atinge, é um direito público. Então, a gente precisa, e que é muito difícil a gente intervir, tanto a polícia quanto o setor social também, porque não chega até a nós a denúncia. Para a gente ter conhecimento, é preciso que chegue algum tipo de denúncia, mesmo que seja anônima, para que nós possamos agir, ir até a casa da mulher, ir pegar. Isso é muito comum. Ainda hoje teve um caso de cárcere privado, onde uma pessoa denuncia uma amiga e a gente vai até o local para ver se ocorreu. Se ocorreu. Aí, gente, nós tomamos as medidas cabíveis, né, policiais. As medidas protetivas. É muito comum, os dados nacionais apontam uma frequência assustadora. Assustadora. Comente um pouco isso, doutora. Porque, mais do que um ambiente intrafamiliar, nós temos uma socialização primária, que é a minha família, que é inserida num ambiente maior, que é a socialização secundária, que envolve os outros vínculos que nós estabelecemos e travamos nos nossos contatos com as pessoas. E essa socialização secundária, ela é inundada de parâmetros morais, ela é inundada de parâmetros de crenças, ela é inundada de possibilidades e de restrições para as pessoas como um todo. Então, quando a gente olha uma pesquisa que traz 82% dos entrevistados dizendo que em briga de marido e mulher não se mexe a colher, a gente tem um retrato de como a sociedade ainda pensa. Nós temos uma sociedade que ainda entende que as paredes privadas do ambiente doméstico não são lugar de intervenção do governo, mas são do Estado, do Estado, perdão, mas são. Porque, se o Estado precisa, se o braço do Estado tem que chegar onde há necessidade do cidadão, e se essa necessidade está nos muros domésticos, se é intrafamiliar, a gente precisa de ações que protejam essas pessoas. Então, nós esbarramos, e é isso na escuta clínica, nós temos na universidade um projeto de plantão psicológico, onde as pessoas chegam e nós temos muitos casos de violência doméstica, e as pessoas muitas vezes vêm com esse constrangimento ou até com essa dúvida, mas pode fazer alguma coisa, vocês podem fazer alguma coisa, pode chamar ele, e ele não vai ficar com raiva se eu contar, ainda tendo dúvidas de que aquilo é uma violação de direitos. A senhora aponta um aspecto que talvez não esteja presente na lei Maria da Penha, a ação de resgate um pouco, de tratamento, sei lá como pode chamar, com o agressor. Ele também muitas vezes é uma pessoa extremamente frágil, diríamos assim, do ponto de vista até psicológico, enfim. Não seria interessante isso mais do que apenas aplicar uma lei? Como é que vocês percebem isso? Às vezes quando a gente faz a escuta clínica do agressor, ele parte de uma crença errônea de que ele tomou aquela atitude em consequência de uma atitude da vítima. Diz que ele bateu na esposa porque a esposa não o respeita, porque ela tem uma atitude moralmente questionável. Uma relação de dominação, na verdade. E aí ele culpabiliza a vítima pelo seu próprio descontrole. Então é uma pessoa que também precisa de ajuda. Ele precisa de medidas cerciativas, punitivas, consequenciais, mas ele também precisa de uma reabilitação. E ela é num nível social e ela é num nível psicológico também. Mas esses serviços me parece que são muito raros. Não existem esses serviços aqui nas nossas políticas públicas. Tem serviços de exato, beleza? Delegada? Delegada? Tem no Naim, se eu não estou enganada, um serviço direcionado ao atendimento, ao tratamento. A escutar esses homens, aos agressores. Mas não é o ideal. Eles deveriam ter um tratamento mais direcionado. Eles deveriam ser o centro, na verdade, da atenção. Um tratamento psicológico mais intenso. Nós temos uma pergunta aqui da Genaína Baltazar. Muito obrigado, Genaína, pela pergunta. É o seguinte, ela diz. Eu tenho um filho de 7 anos, no qual convivi com o pai dele 14 anos. E 3 anos estamos separados. Desde então eu sou agredida psicologicamente durante todo esse tempo. Onde ele já até me agrediu fisicamente. Levando a crer que ele não aceita a separação até hoje. Quer me impedir de ter uma vida social. Não quer que eu me relacione afetivamente com ninguém. Eu uso todas as formas de me atingir como filho. Fazendo alienação parental. Sofro muito com tudo isso. Me ameaça o tempo todo. Fala que eu não sou boa. Mãe faz um verdadeiro... Não sou uma boa mãe, perdão. Ele faz um verdadeiro terror na vida dela. Ela diz o seguinte, preciso ajuda. O que eu devo fazer? Tenho 34 anos e mereço ser feliz. Muito forte, né? Então, vocês duas podem contribuir ao psicólogo e depois ao delegado? Bom, primeiramente... A Janaína. Janaína. Primeiramente, proteger a criança. A primeira questão aí é que a criança precisa ser preservada o máximo possível e blindada dos conflitos entre os pais. Segundo, de forma imediata, eu posso indicar para você uma ajuda psicológica que nós temos na Universidade da Amazônia, que é o plantão psicológico. Nós temos profissionais habilitados por uma orientação mais... Tem um telefone? Depois você pode deixar pela... Posso. Depois não tenho de cabeça aqui, mas posso deixar. Um ótimo bloco. Procurar ajuda psicológica para que você tenha estrutura emocional e força para buscar ajuda para você e dar a proteção necessária que a criança precisa. E acho que agora a Anaína pode falar em termos de medidas legais aí, né? Sim. A Janaína pode também. Eu convido a procurar o Propaz Mulher, a Delegacia da Mulher, que fica na Travessa Mauriti 2394, no bairro do Marco. Entre Duque e 25. Lá tem o serviço de psicóloga e pode falar com as próprias delegadas. Pode estar conversando apenas. Não é preciso ela ir no primeiro momento e já registrar um boletim, mas ela vai conversar e ser orientada no que ela deve fazer. Muito obrigado. Então, foi ótima essa pergunta porque termina com uma frase que acho que é uma frase extremamente importante para todos nós, né? Todos nós temos o direito de ser felizes. Eu tenho o direito de ser felizes. Dá tempo de passar o telefone para a Janaína? Com certeza, no terceiro bloco, eu tenho certeza. No terceiro bloco. Aqui tem dados, assim, impressionantes. Duas em cada três pessoas atendidas no SUS em razão de violência doméstica ou sexual são mulheres. 51,6% dos atendimentos foi registrada, em 51,6% dos atendimentos foi registrada reincidência no exercício da violência. Falar um pouco dessa questão da reincidência. 71% dos casos ocorreram em ambiente doméstico. O SUS atendeu mais de 70 mil mulheres vítimas de violência em um ano. 71%, quase 72% ocorreram em ambiente doméstico. Reincidência no ambiente doméstico. Será que as pessoas não são muito imaturas ainda em pensar na construção de uma família em bases mais sólidas? Nós vivemos uma crise dos relacionamentos. Desde o primeiro intercâmbio que se trava entre os namorados, nós já observamos condutas que são lesivas. Mexer no celular, ir lá sem o consentimento da pessoa física. De adolescente, né? Adolescentes, meninos jovens, meninas jovens, impedimentos, cerceamentos, condições. Então, eu só fico com você se você não falar com aquele amigo. Só fico com você se você for na minha casa. Se você não for, eu não fico. Então, a gente vê que o parâmetro inicial de estabelecimento de vínculos está adoecido. Em geral, é mais o homem que estabelece mais regras a serem seguidas pela mulher? De novo, a gente volta para que é o modelo de família patriarcal. Aí tem que ser reconstruído, repensado, onde todos os membros da família tenham as mesmas condições. Vez e voz. Vez e voz, inclusive as crianças. Essa questão da cultura ocidental, do patriarcalismo, está entranhado nessas relações. Está entranhado. Não que a Constituição já dá direitos iguais na relação. Mulheres, homens e mulheres. É uma coisa. Mas na prática, o custo e o real. Existe um abismo. Eu acho que as estruturas, por exemplo, a gente está aqui numa emissora católica, que é de uma confissão religiosa e tudo, e a TV Nazaré presta um excelente serviço para a sociedade à medida que traz esse debate. Mas, por exemplo, existem determinadas posturas, por exemplo, que doutrinas religiosas podem contribuir para legitimar esse tipo de prática, por exemplo? Vocês conseguem... A diferença de religião. Por exemplo, as religiões, elas legitimam, por exemplo, esse patriarcalismo de que a mulher tem que se colocar no seu papel e tudo. Pergunto para vocês. Acho que sim. Na medida em que a religião é feita por pessoas e as pessoas vivem a religião dentro de um contexto social. Então, por mais que eu tenha uma confissão religiosa, ela está inserida em normas e regras, que muitas vezes são sentidas de maneira inadequada pelas pessoas. Por exemplo, se eu penso que eu constituí um matrimônio aos olhos de Deus. Então, eu me comprometi com essa pessoa a estar com ela, viver com ela, mesmo que isso implique dor, renúncia, sofrimento. A nossa doutrina cristã, ela é uma doutrina de abnegação. Ela é uma doutrina que envolve o sofrimento como uma medida de elevação. Mas isso tem que ter uma justa medida. Então, até que ponto eu, para estar condizente com os parâmetros da minha crença religiosa, eu não estou me submetendo ou não estou consentindo a um parâmetro de violência que extrapola o razoável. O padre Bruno, o padre Papa Francisco foi em outra direção. Quer dizer, questionando, inclusive, nesse âmbito, dessas relações violentas, algumas declarações nesse sentido que a pessoa não tem que necessariamente se submeter. Com certeza. O que é que se entende por sofrimento, né? É um terreno muito delicado, porque o limiar de suportabilidade de cada pessoa, ele é singular, mas existem parâmetros que, por exemplo, a lei, ela determina claramente os cinco tipos de violência e se a atitude do parceiro, do namorado, do marido, se enquadra dentro desse parâmetro, então nós estamos diante de uma situação que precisa de uma intervenção legal. É isso mesmo. Aí a senhora atua, né, Dona? Quer dizer, entra em campo, né? Entra em campo, né? Para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no Brasil. De acordo? Sim, eu acredito que sim, porque lá não tem as testemunhas, o homem vai procurar um ambiente privado, seguro. No ambiente público eu tenho mais possibilidade de... De freios inibitórios, né? De freios, isso. Eu tenho freios inibitórios no ambiente público, no privado não. Não. Pode agir à vontade, depois ele vai e nega. E mais do que isso, às vezes ele chega e diz, eu não quero o mal dela, eu estou tentando ajudá-la. É esse limiar entre a percepção do agressor e a possibilidade da vítima de se reconhecer como agredida, porque às vezes... A própria vítima não dificulta em reconhecer. Em determinados momentos no plantão, a gente faz uma escuta de uma usuária que vem claramente numa situação, inclusive às vezes ostentando marcas físicas de violência, aspectos de violência psicológica severos e ela questiona se ela não fez nada de errado. Ela pergunta para o profissional psicólogo que a atendeu, mas assim, será que não foi culpa minha, será que é porque eu não fiz as coisas direito, será porque eu não sou uma boa mãe, ou é porque eu disse para ele que eu queria trabalhar? É comum a mulher se sentir culpada? É. É muito comum. É muito comum a vítima não se reconhecer como vítima. Delegada, então, quando um desses agressores chega na delegacia e tenta até convencer a autoridade de que ele tentou fazer o melhor? Isso, com certeza. Ele diz que ele ainda ama a pessoa, que ele não quer, não queria o mal, que ele jamais pensou em destruir a família dele, ele quer, ele quer reatar o relacionamento e que só dependeria dela. Aí joga toda aquela responsabilidade do procedimento, dele ficar preso ou não em cima da vítima. A dificuldade de entender na prática essa igualdade na dignidade das pessoas, no relacionamento, que ninguém pode se arvorar o direito de ser opressor do outro. Como os pais com os filhos, muitas vezes os filhos também com os pais. São esses desafios que a gente tem. É um desafio, porque tem que ter também um respeito, carinho. E a relação do homem com a mulher é muito forte. Foi feita uma pesquisa, uma outra pesquisa. Na maior parte dos brasileiros, o problema está presente no cotidiano da maior parte dos brasileiros. entre os entrevistados de ambos os sexos, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro. A gente vai voltar. E 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira. A gente vai aprofundar isso no próximo bloco, tá bom? Vamos comentar depois no terceiro bloco. Então, lembrando que você pode participar através do WhatsApp no 98802-3444. Liga para a gente e faça sua pergunta. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos com o último bloco do Pensando Bem, falando sobre violência doméstica. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem, falando hoje sobre violência doméstica. Então, nós temos aqui a delegada Nadiana D'Arraes, que é da Delegacia da Mulher, e a psicóloga Cintia Lavatti, que é da Universidade da Amazônia. Você pode participar fazendo perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Mande a sua mensagem, a sua pergunta e também sugestão de temas para o Pensando Bem. Está bem, Bruno? Bom, então, nos primeiros dois blocos nós vimos um pouco a gravidade da situação que atinge a mulher brasileira e a mulher do mundo todo. Porque se a gente for ver determinadas situações, por exemplo, dos casamentos com crianças, isso seria interessante um outro tema a ser explorado pelo Pensando Bem. O casamento precoce. O casamento precoce com crianças e tudo. Bom, mas a situação é grave. Que medidas normalmente estão sendo tomadas, medidas corretivas, quando há denúncia e quando se trata de casos específicos, delegada? Olha, medida juridicamente pode chegar à prisão, no caso de flagrante. No caso de investigação, ele vai ter alguma medida, alguma penalidade, quando chegar na fase de processo, o final do processo, o juiz vai dar uma sentença, aplicar uma sentença. Agora, socialmente... Tem agilidade esse processo? Tem muita agilidade. Elas chegam, uma vítima chega, uma ofendida, em 48 horas, elas solicitam uma medida protetiva, é analisada essa medida em 48 horas pelo juiz. Já concedendo, então é uma liminar, concede. Aí, depois, vai... Vai o processo. É, seguir o procedimento policial, a investigação. Então, estávamos falando o quanto é comum, 54% conhecem mulheres que foram agredidas e 56% conhecem homens que já agrediam uma parceira. Sim. Isso é extremamente grave, doutora. Sim, muito grave e tem sido alvo de ações sociais também muito intensas. Por exemplo, dentro da universidade, nós temos um grupo, que ele é coordenado pela professora Bárbara Sordi, que é um grupo de reflexão específica sobre questões do feminino. Então, a gente tem tido hoje uma movimentação grande da sociedade em termos de conscientização do papel da mulher. Até mesmo quando a gente pensa, né, numa filha criança, numa filha pequena, quais são os parâmetros que eu vou dar pra ela? O que eu vou ensinar pra ela? Né, a geração da minha mãe foi educada pra casar e ter filhos, saber cozinhar, fazer ponto cruz. A minha geração já não foi educada pra isso. A geração das minhas filhas, menos ainda. Então, a gente tem, observa a sociedade repensando esse lugar patriarcal, repensando o lugar da mulher na sociedade. A mulher tem aberto postos de trabalho, lugares de destaque. Então, devagar a sociedade tem caminhado. Mas é devagar, porque os números mostram que esse ranço machista, esse ranço de uma estrutura secular de um patriarcalismo, que se instituiu na base da fundação desta sociedade que a gente vive, ainda é o pano de fundo pra essa estatística de tanta violência. Inclusive, tem casais que o homem, quando casa, exige que a mulher deixe de estudar. De estudar, de trabalhar. De estudar, de trabalhar e tudo, porque ela tem que tratar dos afazeres domésticos. A gente não precisa ir longe. Às vezes a gente vê, assim, uma família que tem meninos e meninas, né? Um casal, às vezes casais de pessoas jovens esclarecidas, que tem filhos meninos e meninas. E estabelecem funções dentro da casa muito diferentes. O garoto vai comprar o pão, o garoto vai na farmácia e a menina ajuda na cozinha. Mas jamais o garoto vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Então, a gente em pequenas coisas, né? Que às vezes fala, ah, mas não pode brincar com nada. Mas tá começando a se quebrar um pouco essa relação, né? Acho que é interessante que nem tudo é tão ruim. Não, como a Cíntia falou, a sociedade, nós estamos vendo uma mudança devagar, mas tá mudando. Como é que vocês percebem esse tipo de mudança? Vocês que estão metidas, assim, nesse contato diário, com a mão na massa diária. Nós observamos o empoderamento delas, o aumento da denúncia é um ponto de observação. O aumento, como elas já estão se sentindo empoderadas, estão se sentindo mais confiantes. E a nossa função lá é de fortalecer. Existem grupos de entreajuda, de mulheres que sofreram algum tipo de violência. Que mecanismos hoje existem? Existem também organizações voltadas aos direitos da mulher, enfim. Seria bom ver um pouco o que existe de bom nesse processo de conquista dos direitos à mulher. Eu queria complementar a pergunta do Padre Bruno e dizer o seguinte, delegada, quer dizer, além de toda essa movimentação, de que forma esses grupos, esses movimentos contribuem, por exemplo, para que a denúncia chegue até a delegacia? Que tipo de parceria a delegacia tem, por exemplo, com esses movimentos, com esses grupos? Pode ser, delegada? Pode falar. Não, pode começar. A delegacia tem muitas parcerias com grupos sociais, a partir da administração. E eu noto que as mulheres vão acompanhadas com algum membro social, ou até mesmo com conselhos tutelares, acompanham as mulheres e fortalecendo essa denúncia, essa atitude. Isso é bom, por exemplo, para o trabalho de vocês? É muito bom. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que às vezes é uma amiga que leva a amiga para ajudar. Sim, hoje teve um caso que uma amiga que foi procurar e disse se ela poderia registrar que a amiga dela estaria em cárcere. Nós fomos, atuamos nesse caso. Doutora? Existem vários trabalhos no sentido de utilizar o conhecimento da psicologia, como grupos de diálogo, grupos de apoio, o próprio plantão psicológico. Deixa eu aproveitar e dar um número aqui no ar. O telefone da Clínica de Psicologia da Unama é 4009-3012. Vou copiar aqui e vou repetir. 4009-3012. E pode, inclusive, orientar para a Janaína, né? E essas pessoas, Janaína e qualquer outra pessoa que tenha uma necessidade, pode procurar, porque lá, por exemplo, nas universidades, na Unama existe, na UFPA existe, existem serviços específicos para dar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Acho que em quase todas as universidades existe isso, na UFPA, na UEPA, na UEPA, na UNAMA. Estava pensando justamente no estímulo ao surgimento de grupos. Existem grupos, os grupos de AA, NA e tudo, que são grupos de entreajuda. O MADA é um grupo que trabalha especificamente com mulheres. O MADA, ele é mulheres que amam demais. Como é, como é, como é? MADA. MADA. É bom, é bom em todo mundo. Já chegou na delegacia alguém do MADA? Já, já chegou. É parceria. É parceria. Ver que existem esses serviços. Existem núcleos. Tem um, inclusive, que eu acho que é na paróquia da Trindade, que funciona lá. Existem algumas escolas, mas isso é só colocar MADA Belém, M-A-D-A Belém, nos buscadores da internet. O que se consiste esse grupo, MADA? É um grupo de entreajuda. São mulheres que têm uma pessoa coordenadora, um assistente social, um psicólogo, uma pessoa que tem um treinamento melhor para dar essa sustentabilidade. É uma facilitadora. Para ser uma facilitadora e são mulheres que compartilham experiências de sofrimento, de dificuldade, de impossibilidade nas suas relações com seus parceiros. Então, o MADA é um lugar que acolhe e que é uma escuta significativa para as situações de violência. E lá é feito o encaminhamento para que se chegue até a delegacia. Então, um lugar que é de acesso, inclusive, naquela perspectiva que o senhor levantou sobre a acessibilidade financeira. O MADA, ele é um grupo que não envolve custo financeiro. A pessoa pode se inserir ao grupo sem ela ter ônus financeiro para isso. O plantão psicológico da UNAM é a mesma coisa. A clínica da Universidade Federal é a mesma coisa. Então, existem iniciativas que dão apoio psicológico. Ótimo. Delegada, uma mulher numa situação dessa, como é que a senhora orienta para ela recorrer, procurar? Como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, esse encorajamento para ela chegar até a senhora, até com outra delegada e colocar a situação? Essa interação entre delegacia, MADA e... Quando ela chega... Para ela saber que a delegada é uma parceira, por exemplo, que é uma companheira que, além de ser uma autoridade, mas é uma companheira do mesmo gênero, inclusive. É, porque na delegacia não tem só a parte judicial. Tem o PROPAS Mulher, que é onde elas são acolhidas primeiramente. No setor social, onde elas vão conversar. Assim, escutar. É, a assistente, elas conversam, fazem um relatório e depois elas passam para lá. E a gente tenta conversar muito, o atendimento é demorado, porque a gente tenta encorajar, não desistir. Elas vão, primeiramente, só para ter uma orientação. Às vezes diz que é só para orientar uma amiga e depois vai de novo. E a gente tenta, tem que estar percebendo um olhar de percepção para que entenda que ela precisa ser encorajada para chegar ao final. Elas perguntam tudo, quanto tempo de pena, o que vai acontecer se ela fizer isso. Então, é uma conversa longa. Como vai ficar a situação dos filhos. Deles, delas, se são dependentes dos maridos. E aí, um outro jargão social, né? De que a mulher está ali porque gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Se uma mulher está numa condição de violência... Ou tem mulher de malandro, né? Não tem mulher de malandro. Existiu uma mulher em sofrimento. E o lugar da delegacia, o lugar dos trabalhos de apoio é genuinamente não julgar. E os profissionais da delegacia, como os que trabalham com esse tema, são capacitados para lidar com esse tema. Para estar entendendo, ouvindo e não julgar. E não fazer críticas para aquela mulher. É apenas ajudar. Acho que, nesse sentido, as delegacias têm dado passos consideráveis no atendimento, nesse atendimento. É por isso que tem a delegacia especializada. Elas sentem vergonha de ir numa delegacia de um bairro. Por isso eu dei o endereço para comparecer até lá. Lá vai ser um ambiente onde a maioria, todas as delegadas são mulheres. E a maioria dos funcionários também. Isso é importante. Sim, entendo em tudo. Antes de terminar, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre o reflexo de uma situação de violência nos filhos. Lembrando só que nós temos dois minutinhos. Dois minutinhos. Já a guisa de conclusão também para a delegada. Tá bom. Bom, eu achei muito forte a frase da Janaína. E eu vou começar com ela. A regra fundamental do olhar psicológico para um sistema familiar é casal bem, família bem. Casal mal, família mal. Então, se a criança não consegue ver o reflexo da felicidade nos pais, ela sofre de forma intensa esse reflexo na estrutura psicodinâmica dela. Então, o prejuízo é muito severo. Mesmo que o pai tenha uma atitude de agressão à mãe, isso de forma sistêmica atinge a todos e coloca a criança numa condição de impotência e medo. Então, o trabalho, a luta, o esclarecimento sobre a violência doméstica não é só homens e mulheres. São todos os elementos que coabitam naquela casa. Porque a violência, ela tem um caráter sistêmico, assim como a felicidade também. Então, se todos estão violentados, todos estão atingidos. Se todos estão lutando pela felicidade, todos estão buscando uma redenção. A sua palavra para as mulheres. Olho no olho. É, como a Janaína diz, todos... Ela quer ser feliz, né? Todos têm o direito de ser feliz. Então, quando o homem atinge uma mulher, ele está atingindo a família inteira. Não só criança que sofre, os adolescentes também sofrem. Isso a gente observa muito, porque os filhos já acompanham os pais lá. E é muito triste ver esse rompimento da família, essa degradação. E aí, é por isso que a gente conversa muito e a gente está lá para ajudar a família em todo. Não só a mulher vítima, nem só o homem. O contato diz que denúncia. 181, ou se tiver uma situação de flagrância, é o 190, que é a Polícia Militar. Muito bem. Nós estamos chegando no fim dessa nossa conversa. Extremamente educativa para todos. Para todos, para nós todos e para todos aqueles que vivem em um ambiente familiar, entender que a nossa família é o espaço onde se constrói felicidade, onde se constrói respeito, onde se constrói a valorização do ser humano. Não cabe nas nossas famílias uma relação de dominação, uma relação de exclusão, seja lá de que tipo for. E de domínio do mais forte com o mais fraco. Essa que é a nossa, diríamos assim, Jesus nos ensinou, para nós que somos cristãos e que temos nele o nosso parâmetro de vida, essa relação de amor e um amor gratuito, de um amor que faz o outro crescer. Jamais o amor individualista não é amor. Então, acho que cabe aqui um apelo a todos para que contribuamos cada um dentro do seu ambiente de convivência para fazer desse ambiente um ambiente onde prevaleça uma cultura de dignidade, de amor e de paz. E nós queremos agradecer mais uma vez a doutora Nadiana Macedo, da RASB, muito obrigado. A Cintia Lavatti, também psicóloga da NOMA, muito obrigado pela participação no Pensando Bem. Agradecer também a sua participação e também ratificar o compromisso da Fundação Nazaré de Comunicação, da Igreja de Belém, contra qualquer forma de violência. Nosso muito obrigado e até o próximo programa.